Oi galera, pra você que tá em casa sem fazer nada, você tem muito dinheiro pra gastar, você pensa, o que eu vou gastar com esse dinheiro? Porque o pão tá do tamanho de um arroz. Oxi, meus peitos assubiaram. Eu sou fã de você desde criança. Eu também. Só de você? Eu sou de você, das pequenininhas. Desde quando ela é novinha, eu acho que você já tá querendo ser artista mesmo. Feliz Ano Novo para vocês. Obrigada. E tudo de bom, que eu espero que coloque... Já que esse ano que vai terminar, e vai entrar o ano novo... Bota no mês de janeiro mesmo um sinal naquela... Para não acontecer mais acidente com as pessoas dos seres humanos. Bom sinal, bom sinal aqui na Delfino Moreira, principalmente na rua de... Na rua, nessa outra rua, sinal. É pra desejar o ano novo, né? Não. Eu não podia esquecer de vocês. Desejar um feliz ano novo. Muita prosperidade para o mundo inteiro. Eu sei que eu tô no mundo inteiro. Graças a Deus e graças a vocês. Vocês continuem com nós. Um grande abraço... E um beijo... Da professora, da jornalista, da veia feia... Do que vocês quiserem, Irene. Eu tô em Mossoró. Mas o meu coração tá em cada um de vocês por aí afora. Um beijo e um abraço. Se beber, não dirija. E se beber... E se beber, me chore. Feliz Ano Novo para vocês. Quem deseja é a turma do Que Que É Isso. Grande bosta. E continue acompanhando nossos vídeos do Que Que É Isso, do Que Que, do Jéssico, do Leandro. E um feliz ano novo para todos. Tudo de bom. Tá bom porque eu vou fazer meu almoço. Beijo. 2013 acabando, galera. 2014 começando. Fala, não me diga. Falta apenas algumas horas. Quero dizer que 2013 foi um ano muito bom. Espero que pra todos vocês também. Teve algumas coisas ruins. Botafogo, Flamengo, essas coisas não é normal. Mas que 2014 seja um ano abençoado para todos nós. Continuem acompanhando o nosso trabalho. Fala em nome de toda a equipe. Em nome de Maria dos Punhos. Ei, seus amaldiçoados. Vocês continuem assistindo. Ora, amaldiçoados. Samantha Raulês, em 2014, promete chegar chegando. E vai fechar com muito mais gente. E que querem, né? Com muitas festas. 2014, prometo que é isso na TV. www.youtube.com.br Canal do Sorim. Se inscreva que vocês vão ver muita novidade esse ano. Bom, e pra finalizar, diretamente aqui da edição do programa que tá todo de vapor, eu queria desejar feliz ano pra todo mundo que se inscreveu no nosso canal, que acompanhou, que não se inscreveu, mas sempre acessa lá. Acesse aqui, na verdade, que o vídeo tá aqui. E continue compartilhando, certo, nossos vídeos. Se gostar, comenta, compartilha. Se não gostar, vem! Pra finalizar, 2013 com chave de ouro, quero deixar pra vocês o que é que vai acontecer em 2014, logo no iniciozinho. Dia 5 de janeiro começa, o que é que é isso no verão. Veja aí. É! 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 Então não perca o KK é esse de verão, que estreia logo em 2014. E lembrando, como o KK falou, tem muita novidade esse ano pra você que tá entrando aí, certo? E que Jesus ilumine todo mundo e vamos que vamos, todo vapor. Pra finalizar com chave de ouro esse vídeo aqui, desejando feliz ano novo, vamos ver o que Zuzu queria ganhar de Natal e não conseguiu, que eu gravei nas escondidas dentro do carro, olha aí. O que? Malcomi. O que é isso? É um negócio que bota aqui no, assim, mesmo pra me botar assim, sabe, quando eu quiser escutar uma música, aí eu escuto, sabe, um radinho pra mim. Como é o nome disso? Malcomi. Malcomi pra mim. Nem um alquimê, não? Eu só lembro de um alquimê. Eu só lembro de um alquimê. Entregulado. Bom, e se você quiser no